Olá pessoal, beleza? Hoje estamos aqui para falar sobre a nossa terceira aula Fazer nossa terceira aula sobre como tocar violão de modo fácil, rápido e simples Lembrando que na primeira aula eu ensinei a vocês as partes que acompanham o violão Não vou repetir porque é só voltar o vídeo Na segunda aula eu falei sobre o uso da mão direita, o uso da mão esquerda De que o polegar só apoia por trás de baixo do violão e ele não se conta De que a mão não pode fechar toda, tem que deixar o espaço vazio aqui Um espaçozinho E hoje vou falar com vocês e falei também na segunda aula Desculpa Na segunda aula eu falei também sobre o mi menor, a nota mi menor Olha Que se executa desta maneira O segundo dedo na quinta corda da segunda casa E o terceiro dedo na quarta corda da segunda casa E que o ritmo imposto por mim, para vocês, seria este Com todas as cordas, pessoal, olha Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E que o mi menor não pode se colocar em outra casa Batendo em outra casa Nem nos trastes Tem que ser dentro da casa E é a ponta do dedo, pessoal Que se usa Vamos usar hoje o ré maior Olha O primeiro dedo que é o indicador Na terceira corda da segunda casa Aqui O segundo dedo que é o médio Na primeira corda da segunda casa Consequentemente vai pular uma corda Olha A segunda corda fica sem tocar nela E o dedo terceiro O terceiro dedo que é o anelar Toca assim na segunda corda da terceira casa Assim, pessoal E sempre em pézinho Nunca agarrado Sempre em pézinho E um detalhe importante é este O ré maior Ele toca-se da quarta corda Para baixo Enquanto que no mi menor Toca-se todas as cordas Olha, pessoal Um, dois, três, quatro O ré maior é Olha O ré maior é Da quarta para baixo E como você vai usar? Dessa maneira Ré maior Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Duas vezes Parou Mi menor agora Todas as cordas Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Parou Ré maior Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Parou E assim por diante E para terminar rapidamente a aula de hoje Que é pequenininha Curtinha Para não alcançar você Nem a mim Vamos aprender outra nota Que seria o lá com sétima O segundo dedo Na quarta corda Da segunda casa E o terceiro dedo Na segunda corda Da Na segunda corda Da segunda casa Olha Tá vendo, pessoal? Mais uma vez O segundo dedo Que é o médio Na quarta corda Da segunda casa E o anelar Que é o segundo dedo Na segunda corda Da segunda casa Pula-se Essa corda terceira, pessoal Aí, ó E para tocar nela É da quinta corda Para baixo Como vai ficar? Vamos começar? Mi menor Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Lá com sétima Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ré maior Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Treine isso, pessoal Olha Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Duas vezes Parou Lá com sétima Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Parou Ré maior Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Vai treinando aí, pessoal Até o próximo vídeo Eu estarei ensinando a vocês Uma música para tocar Em cima dessas notas Um abraço a todos Quem gostou Dá um joinha aí E até o próximo vídeo, pessoal Tchau